A palavra de poder está no livro de Jó, no capítulo 24, no versículo 22, que diz Às vezes você tem sido prejudicado, prejudicada por pessoas más, por pessoas que sem motivo querem te destruir E o que você deve fazer nessa hora? Você deve orar, você deve buscar a Deus, porque Ele sabe como cuidar daqueles que são maus Deus, Ele sabe o que fazer com eles Se você precisa de ajuda em oração, escreva aqui o seu problema nos comentários E nós estaremos orando em seu favor Se você não é um inscrito ou uma inscrita, aproveite também para se inscrever no nosso canal Clicando no botão abaixo do vídeo, inscrever-se Acione também o sininho, todas as notificações E você que deseja mostrar o seu agradecimento, dê o seu like Que Deus abençoe você, fique com Deus e até a próxima palavra de poder Clicando no botão abaixo do vídeo, inscrever-se